Fala galera, o galera parece uma brincadeira mas tem muita gente que peleja e eu já vi gente estragando para poder tirar essa maçanetinha, como é que chama isso aqui? Esqueci gente, essa alavanca aqui de subir o vidro fugiu o nome na minha cabeça agora, tem gente que pena para poder tirar isso aí e acha que é aquela presilha que está aqui dentro, mas não é, é a coisa mais simples que tem, vou tentar posicionar o celular aqui para vocês verem, que não tem mistério nenhum, isso aqui a gente puxa para baixo, isso daqui é uma, ela por dentro aqui, aliás, porque eu peguei o contrário, presta atenção, só você no caso aqui com a posição para baixo aqui, você joga ela para cima e destrava, é só isso, não adianta ficar puxando, puxando, só vai quebrar, aquela esse sistema aqui é simples, coisa boba, cara eu já vi muita gente que enfia ferramenta aqui dentro, enfia espátula, enfia faca, só vai comendo esse acabamento, entendeu? Então nada mais é que esse sistema aqui, tá bom? Simples à toa, colocou, apertou, jogou para cima, soltou, beleza? Coisa simples, tá bom gente? Valeu!